Fala amigos da Estrela, tudo bem com vocês? Hoje eu estava querendo muito fazer esse vídeo para mostrar o projeto que a gente fez, o projeto da família Curumim que a gente fala, adora, eles já rodaram bastante com o carro e tem várias soluções que ainda nós não tínhamos lançado em outros motorhomes, o pessoal que viu, gostou bastante, quarto das crianças, sistema de filtragem de água, sistema de energia, então é um projeto bem legal, diferencial de tudo que vocês já viram aqui no canal também, então acompanha com a gente esse tour que está muito bacana, só que antes que ele já vazia o básico, eu sempre começo, vocês já se inscreveram no nosso canal, vocês já ativaram o sininho para receber as notificações novos lançamentos de vídeo, então se não, vai clica aí no nosso inscrever canal, ativa o sininho e vão para esse tour que está muito legal. Então pessoal, começando com o tour desse carro, primeiro, esse carro nós entregamos ele no ano passado, nós levamos ele para a Expo Motorhome, então o pessoal curtiu bastante, conversou com os proprietários lá, eles mostraram um pouco como é que vai ser o projeto deles de viagem, é um casal que viaja com duas crianças, então educação e homeschooling, toda essa parte de viajar, conhecer outros lugares, então é um projeto muito bacana da Expedição Curumim, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link deles para vocês seguirem no Instagram e acompanhar esse projeto, é muito bacana, tá bom? Esse carro a gente montou numa 516, então ele é uma Mercedes Sprinter 516, ele já é a nossa versão Sirius, a nossa estrela Sirius, só que ele é um dos primeiros lançamentos do Sirius na versão 4x2, tá? Então é isso mesmo, a gente manteve mais a originalidade do sistema de chassi do carro, tá? E entrou com toda a roupagem do Sirius, então com relação a carroceria, a parte de tecnologia, tudo isso é do Sirius que vocês já viram nos outros lançamentos, só que com várias outras soluções, tá? Então aqui para eles começarem, eles também entraram com o para-choque de impulsão e faróis auxiliares, que estão ficando um tom legal esse amarelo, ele tem o guincho, tá? Ele tem o guincho embutido no para-choque, hoje ele entrou com a parte da corda em nylon, tá? Então um cabo sintético, não é um cabo de aço, e como eu falei que eles já viajaram, eles já foram para Bariloche, estiveram lá agora no inverno, e pense que o carro afundou na neve, eles chamaram o trator para puxar, como ele estava muito na neve, o cabo sintético acabou se rompendo, né? E é uma das grandes vantagens do cabo sintético, né? Então quem faz muito trilha e usa muito guincho, sabe como é importante utilizar cabo sintético em vez de um cabo de aço, porque assim evita o estilingado do cabo, né? Quando ele estoura, então tem acidentes graves usando cabo de aço, tá? Então nesse caso a gente usou o cabo sintético e ele está dentro do para-choque, né? Então ele fica escondido, não dá para ver ele, então fica bem bacana e bem discreto. Esse verde, essa cor de verde dele ficou muito bonito, o pessoal gosta bastante, e a gente entrou com as faixas num detalhe no verde escuro, tá? Esse, sem contar, já é de série no nosso Sirius, o farol máscara negra, né? Então a gente entrou com o processo de desmontagem no farol, uma pintura especializada e o fechamento do farol de novo, para manter e dar o ar todo nessa cara aqui, tá bom? A parte da frente a gente consegue ver a alcova, então dentro da alcova é o quarto das crianças, mas para proteção, porque como eles vão rodar o mundo, vai pegar em lugares mais fora de estrada também, né? Que é a roupagem do Sirius, ele tem uma estrutura de proteção da alcova e entrou também uma barra de LED da Elath, tá? É uma barra de 400 watts e a gente consegue ver também a parte de monitoramento. Um dos pontos importantes do carro é a parte de segurança do carro, tá? Então a gente entrou com câmeras, todo o contorno do carro, tá? Então ele está com kit Full HD da Intel Brás, onde todas as laterais do carro são monitoradas e o diferencial desse carro é que nós acrescentamos mais duas câmeras, uma de cada lado. Então eu tenho uma câmera frontal na lateral e uma câmera traseira na lateral, então elas têm a visão cruzada para completar ainda mais a vigilância em cima do carro, tá bom? Fora isso, ele tem sensores nas portas, nas janelas para a abertura, vai acionar o alarme, protege ainda mais eles durante a viagem, dependendo dos lugares onde eles estiverem, tá bom? E falando um pouco da diagramação, ficou lindo essa adesivagem no cartão com o pouso verde, um detalhezinho laranja para chamar a atenção, né? Que quebra um pouco o que eu falo, essa obrigatoriedade da faixa refletiva que tem que ter, mas faz parte, tá bom? Seguindo o padrão do Sirius, as caixas de alumínio na parte de baixo, Então temos armazenamento na parte de baixo aqui, esse lado é toda a caixa de água servida, então tem cerca de 140 litros de água servida, tá? Com a válvula Valterra para esvaziamento. Você pode ver que nesse carro o padrão dele de janela são janelas da Dometi, que é o padrão S7, onde ele tem a quina raiada e o acrílico plano na parte externa. E o legal dessa janela é que ela já é o acrílico escurecido. Então hoje normalmente a S4, até a S5, ela é mais incolor, então isso se protege um pouco do sol, tá? Então isso facilita. Porque como é acrílico, não dá para você colocar em seu filme, porque em seu filme no acrílico acaba criando bolha, então essa facilidade dela já vem escurecida, é muito bacana, tá bom? Então temos um compartimento, tá? Então tem espaço para guardar coisas, se quiser colocar um equipamento é possível. Todas as portas de bagageiro para acesso de dentro, onde é o acesso no Divinicel, são todas portas importadas com vedação dupla, tá? Então isso é muito importante. Entrando um pouco, é a tampa do sanitário cassete, então já é de sério, no nosso caso vocês conhecem, soltamos com o sanitário cassete pela praticidade do descarte. Parou no poço? Só pegar o sanitário, vai lá no banheiro e descarta. Parou no restaurante? Pega o cassete, vai lá no banheiro e descarta. Então mais prático, mais higiene, senão você precisa ficar lavando aquelas mangueiras e tudo mais, tá? Então isso ajuda bastante. Beleza? Falando um pouco de tecnologia, esse compartimento é onde fica armazenada uma das baterias de lítio, tá? Então aqui tem uma bateria de 280 amperes, 24 volts, uma fica aqui, a outra fica no compartimento do outro lado, tá? Então a gente faz isso para você também ter acesso a elas. Esse é aquele lado que eu sempre falo que é um lado de infraestrutura, né? Então a gente tem a porta para a bateria, a porta para o sanitário cassete, a série de exaustão para os ventiladores, para o refrigerador, né? Exaustão para o refrigerador. E ele optou também por iluminação na parte superior para este lado. Por quê? Vai fazer alguma manutenção, alguma coisa à noite, consegue ter o acesso para cá, tá bom? E... Deixa eu voltando agora aqui para este lado. Aqui é um dos acessos para o bagageiro. O bagageiro ficou enorme nesse carro, tá? Por mais que ele não tenha um rebaixo, o Sirius não tenha aquele rebaixo igual do Vega, ele tem um espaço muito bom aqui atrás, tá bom? Tanto que temos aqui uma geladeira portátil da Dometic, um armazenamento portátil aqui. Podemos ver alguns equipamentos elétricos, tá? Então a gente tem o estabilizador de energia, um item muito importante, tá? Por quê? Porque às vezes você está parado em um camping, ou você está parado em um lugar que é onde quem está cedendo a tomada de energia possui uma instabilidade da rede, onde oscila muita voltagem, com a risco de danificar os equipamentos que tem nele. Então o que acontece? Ele estabiliza, ele garante que dentro do carro só vai ter 220 volts estabilizado e seguro. Então 110, 220 vai passar por ele e vai soltar 220 estabilizado para o carro, tá? E aqui a gente já vê também um dos vários equipamentos da Victron Energy que tem no carro. Então ele tem um inversor múltiplo de 5.000 watts, tá? Ele é inversor e carregador. Tem toda uma configuração. Vocês vão ver os sistemas que tem nesse carro que está bem legal. E ele fica armazenado aqui. Fora que, como é o carro que já está entregue, já está tudo ambientado, né? Então entraram com vários suportes de cintas e elásticos no teto. Então tudo para praticar, ficar mais prático, usar e guardar bastante coisa. E toda essa parte de baixo do carro, a gente tem a parte de entrada de água. Por quê? Eu tenho aqui a parte de filtro, bomba d'água, acumulador de pressão de água, filtros. Esse carro tem três tipos de filtragem, para vocês terem uma ideia. Ele tem a filtragem de alimentação da caixa, tem a filtragem para captação de água de rio. Então, uma das grandes soluções que a gente trouxe é isso de, você parou do lado de um rio, parou do lado de uma represa, você consegue captar a água do rio e encher sua caixa, fazendo o pré-tratamento dessa água, antes de entrar na caixa de água limpa, tá bom? E tem também o nosso sistema de reuso, né? Então, uma coisa que a estrela trouxe para o mercado do Brasil, a gente viu em eventos que nós fomos na Alemanha, ele tem o sistema de reuso, ele faz o quê? Ele pega a água cinza, o que é água cinza, Júlio? É água de banho, água da pia, que vai para a caixa de água cinza, ele trata essa água e volta limpa para a caixa de água limpa. Olha que legal. Então, lógico, ele tem um tempo de tratamento da água, um volume por hora mais reduzido, mas você consegue aumentar ainda mais a sua autonomia de água, que é um dos grandes problemas hoje para a outra água. Por quê? Porque a energia solucionamos, agora a parte de água é mais complicada, tá bom? E a gente vê toda a parte de distribuição de energia que tem dentro, né? Então, temos confiador de solar, temos conversores de energia 12 para 24, 24 para 12, parte de controlador da bateria, smart chante, todo o sistema Victron que tem no carro, a gente colocou no painel, bem legal aqui no meio, com tampa de acrílico e também para fácil manutenção. Agora vamos olhar aqui na parte traseira. Na parte traseira do carro, a gente consegue ver que entramos com o sistema de engate removível aqui, para posicionamento desse suporte de bike da Thule, tá, então ele consegue levar aqui duas bikes elétricas, só que normalmente ele entra com as duas, mas duas pequenas, que são as bikes das crianças, tá, então ele armazena aqui. A parte de cima, tanques adicionais de combustível, então ali ele consegue armazenar diesel, então tem 20 litros cada tanque desse. E a parte de cima do step, né, então o step fica armazenado aqui em cima, só que tem muita gente que está vendo o vídeo e vai falar assim, mas, pô, o cara pega e bota o step lá em cima, como é que vai colocar? O sistema de step é o mesmo que nós usamos nos caminhões de expedição. O que? A gente tem um motor elétrico, aonde faz o acionamento, o step ele articula para baixo e entrega o step aqui embaixo. Então a gente dá mais essa facilidade e por conta da bike, ele acabou ficando um pouco mais alto, tá bom? Então a gente conseguiu entrar com essas soluções. Lá em cima ainda temos câmera de manobra com a câmera de monitoramento da parte traseira, iluminação auxiliar. Nós vemos o rack que tem no teto, esse carro tem quatro placas de 420 watts, então ele tem muita geração de energia, comparado a cheirão dos, se não me engano, de sírios em chassi, ele é o que saiu com mais carregamento de energia hoje. Nossa, então ele abriu a fronteira de quatro placas de carregamento de solar, para os outros sírios que estão vindo aí, tá bom? E além disso, na parte de baixo do rack, nós fizemos uma grade articulada, onde também conseguem armazenar coisa lá em cima, então não falta espaço para guardar nesse carro. Agora aqui vai mais a parte do living, onde aquela área mais útil, vai montar a mesa, vai colocar a cadeira. Temos o segundo acesso para o compartimento do bagageiro, o segundo acesso para o compartimento do bagageiro, então tem mais espaço para armazenamento e tudo mais, e também os outros acessos para o sistema de filtragem, tá? Então temos aqui todo o sistema de filtragem, também entra aqui nessa parte. Faço fechamento. Temos um todo elétrico de quatro metros de comprimento, então ele é elétrico e manual que a gente fala, e você também tem a opção de entrar com a manivela e fazer a abertura. A vantagem dele, as hastes de reforço é emitida na barra frontal dele, então você consegue estaquear ele na lateral ou no piso para reforçar o todo, tá bom? Sistema de ventilação do sistema elétrico, então a gente consegue configurar com o sistema Victron que tem dentro, nós conseguimos pelo controlador gerenciar, vou ligar o cooler a partir de tantos graus dos equipamentos, vou desligar quando ele atingir tal grau mínimo, então a gente consegue fazer esse gerenciamento, tá? Aqui do outro lado, como eu havia comentado, está a segunda bateria, então esse carro aqui, ele tem 560 amperes, mais 24 volts de bateria de lítio, olha, então ele tem uma porrada aqui, tá? E o legal que abrir, é que aqui ele guarda os pedaços do Divinicel, que é o que é o Divinicel? O que faz a carroceria do carro, então o material que é feito a carroceria do carro, é o Divinicel, que é esse núcleo, onde a gente faz ele com o processo de infusão, e ele acaba sendo um baú extremamente seguro, rígido, não absorve umidade, você pode vir aqui com marreta, com martelo, que meu amigo, para você estragar esse painel, você tem que estar com muita vontade, porque não é fácil, e eu até brinco, você pode contar nas mãos quem trabalha com esse material, no Brasil, só este ano de fábrica que trabalha com um produto fazendo a infusão, e utilizando o Divinicel para as carrocerias, tá? Então, a gente acabou otimizando ainda mais esse processo, estamos vindo com mais novidades com relação a esse tipo de carroceria, então, é o desenvolvimento nosso que está bem bacana. Temos mais compartimentos na parte de baixo, tanto é uma caixa de alumínio que nós desenvolvemos, tanto aqui, quanto do outro lado, onde armazena a parte de cabo de energia, a mangueira de água, a entrada de água também é por baixo, pela caixa, tá bom? Vemos as duas janelas, também as janelas S7, e desse lado também tem duas câmeras de monitoramento, uma frontal e uma traseira, e uma barra de LED fora, fora, embaixo do todo para realmente iluminar esse ambiente aqui, tá bom? Fora isso, temos como a família, e família sempre gosta de ficar à mesa quando está cozinhando, temos aqui uma cozinha externa, tá? Então, cozinha externa com fogão de indução, porque vocês viram, esse carro não tem botinhão de gás, ele é todo elétrico, então temos aqui fogão de indução, uma pia com uma torneira misturadora, água quente e frio, tá? Então você consegue cozinhar aqui tranquilamente, e ficar tranquilo aqui cozinhando, sem se preocupar de fazer cheiro dentro do carro e tudo mais. Fechar aqui, outro compartimento de armazenamento na parte de baixo, tá? E mais um na parte frontal, deixa eu ver se esse aqui dá ver, ah tá, o que é legal dele? Esse nesse compartimento foi incluído um compressor, tá? Ele é um compressor DC ligado ao sistema de bateria da casa, pra auxiliar a calibragem de pneu, às vezes limpeza e tudo mais, ele tem aqui um compressor. E aqui, uma escadinha, né? Uma escada manual pra entrar pra casa. Vamos conhecer agora? Então pessoal, agora aqui dentro vamos mostrar a parte de interno de como ficou esse carro e eu acho que ainda por mais por esse carro já ter sido entregue, os clientes já viajaram e a gente tá mostrando agora, eu falo que o carro tá, parece ter uma vida dentro do carro, que você vê decorado, você vê as coisas das crianças de estudar, então acaba sendo mais confortável estar aqui dentro e se sentir realmente dentro do ambiente de casa, tá? Então, tem uma aura eu acho até diferenciada assim, né? Quando a gente tá mostrando um carro que o cliente já usou e tudo mais, então eu gosto muito disso, tá? Ainda mais que tem essa pegada das crianças, de estudar, de aprendizado, de descobertas, então é muito gostoso esse projeto aqui poder mostrar o carro, tá bom? Lembrando o seguinte, esse carro aqui dentro, como comentei no começo, mostrando lá fora, esse carro é um Sirius, tá? Então, esse layout que ele fez é um layout que tá homologado pra seis pessoas, tá? Então, temos aqui dois, um banco duplo automotivo, um assento para o motorhome, né? Que é onde a espuma é mais quadrada também pra duas pessoas e os dois bancos da cabine que também são rotativos e isso amplia mais a sala, tá bom? Legal que eles optaram pelo banco automotivo aqui na frente, é porque como é um carro que a família vai usar pra viajar e vai viajar muito, eles estão morando aqui no motorhome, a viagem pras crianças tem que ser confortável, então, utilizar o banco automotivo te traz um conforto ainda maior pras crianças poderem curtir bastante a viagem, tá bom? Então, essa sala, eles usam pra tudo praticamente, eles usam pra trabalhar, eles usam pras crianças se alimentarem, pra eles se alimentarem, fazerem as refeições em manhã de tarde, de noite, é... e também eles usam para as crianças estudarem, né? Então, quando eles forem estudar essas matérias e tudo mais, eles fazem aqui na sala, então, você percebe que ele é toda... a gente tem aberturas pra luminosidade, então, a gente tem a janela aqui encostada, temos porta pra livro, né? Material das crianças, prateleiras pra armazenamento, acesso de um lado, de outro, temos tomadas, sistema de iluminação, tá? Armários, a gente percebe nesse tom, eles também optaram por um acabamento que é um madeirado, uma cor mais quente, com as portas e laqueamento, branco, gelo, isso te dá uma leveza no ambiente, pra você ter um ambiente quente e leve ao mesmo tempo por conta da... dessa cor clara, e olha que interessante estar aqui, onde o carro tem alcovo, então, olha a altura que a gente tem, olha o pé direito que eu tenho nesse espaço, que te dá um conforto ainda maior do espaço interno, tá? Sem contar aqui, ar-condicionado, 24V no teto, então, ar-condicionado que ele liga direto na bateria do carro, funciona autônomo, sem precisar ligar o carro numa tomada externa, tá? Então, consegue refrigerar o ambiente aqui da sala, é... televisão 24 polegadas, Smart DLG, ou a... ou soundbar da JBL pra criar um ambiente gostoso aqui, quem gosta de música, é... curte uma barra de som interna, e temos também a parte de... eu falei que temos a televisão de 24V, temos o ar-condicionado, esse pé direito alto, por quê? Por conta da autônomo, tá bom? Então, o quarto das crianças é aqui, o interessante dele é que nós não fizemos autônomo com a cama na transversal, não, a cama tá na longitude não, por que a gente pensou nisso? Deixa eu baixar aqui, tem aqui, e tem a cama do outro lado, a gente pensou nisso por quê? São duas crianças que vão viajar, é... que já viajam, na verdade, né? Pela cama ser na orientação da longitude geral, a gente conseguia esse cumprimento, o que acontece? Fica confortavelmente uma criança de um lado, a outra do outro, cada uma tem seu armário, cada um seu armário distinto, com a identidade de cada um, as cores foram pensadas nisso também, então, isso traz uma integração maior, né? E também, é... trazer mais a criança, ela perceber isso como sendo seu, né? Seu canto, seu lado, isso é importante pra gente, e o ar-condicionado aqui, vai aclimatizar o ambiente deles, a televisão vai auxiliar a eles, se quiser assistir um desenho, se quiser assistir um filme, por aí vai, então, isso foi bem pensado, e ficou muito bacana essa cama, eu acho que, esse é o primeiro carro que a gente lançou com a cama, na UCOVA longitudinal, com o sistema articulado, tá? ele tem um sistema articulado aqui, pra isso, o que deixa mais confortável, quando tá usando a cama, deixa fechado, e abre bastante ambiente, né? Então, isso é um diferencial legal, bastante armário de um lado, bastante armário pro outro, tanto desse lado aqui, tá? Isso deixa a sala bem completa, pra mais seja menor, se você for pensar, ela acaba sendo gigante, pelo posicionamento que estão as coisas aqui, tá bom? Entrando agora, na parte da cozinha, nós fizemos aqui um armário, de fora a fora, tá? Ele do chão, até o teto, aonde? Na parte de cima, temos o forno da Oster, é um forno de 25 litros da Oster, ele é forno e air fryer, então, a gente usa bastante aqui, e essas coisinhas rápidas, e tudo mais, temos uma geladeira da Dometi, que é uma geladeira, é, 12 e 24 volts, nesse caso, ele tá ligado no 24 volts, e feita pra motorhome, e feita pra ficar confinada, pra ficar fixa desse jeito, fazemos uma ventilação pro lado de fora, então, isso traz ainda mais confiabilidade, pra nossa montagem, é o que? Utilizar equipamentos montados para motorhome, então, isso aqui não é uma geladeira, residencial, convencional, que é modificado, o compressor pra 12 ou 24 volts, não, ela nasceu desse jeito a geladeira, tá? Isso traz ainda mais confiabilidade, e, com esse monte de, casal, mais as duas crianças, realmente se torna necessário o que? uma máquina de lavar, então, aqui abaixo do refrigerador, temos uma máquina lave-seca, da Electrolux, 3 kg, tá? Então, a gente fala que até hoje o mercado, uma dessa nova, é a mosca branca, de dente azul, então, é, é uma máquina de chope-to-prisor, porque fica de fácil acesso, fácil posicionar as roupas, e tudo mais, tá? Então, e otimiza ainda mais o espaço. Do outro lado, temos, a parte do balcão da cozinha, né? Então, temos aqui, o tampo em core, tá? Com esse tom cinzentado, diferenciado, uma boa cuba, com, torneira misturador, com água quente e frio, o dispenser para detergente, tá? E aqui também sai água, é, água mineral, já sai aqui também. Na parte de cima, abaixo dessa cobertura, temos também, um fogão de indução, tá? Então, temos aqui um fogão de indução, duas bocas, que fica aqui, bastante gaveta, temos gavetas, todas aqui embaixo, o outro de um lado, gaveta do outro, armário aéreo, então, todos seguindo o mesmo padrão, utilizando um torno madeirado, na caixaria que a gente fala, as portas, no laqueamento fosco, então, ficou bem legal. Colocamos aqui para ele, é a prateleira, tá? Uma prateleirinha para armazenar coisa, um porta tempero, papel, papel toalha, lixeirinha de bancada, então, isso completa bastante com, uma boa janela, imagina? Tá ali fora, tá no ambiente, quem tá aqui na cozinha, tá vendo o que tá acontecendo, ali fora. Tá bom? Do outro lado aqui, é a parte do banheiro, tá bom? O banheiro, esse diferencial dele, que é um banheiro, que nós chamamos de banheiro molhado. O que é um banheiro molhado? Banheiro molhado, é aquele banheiro, aonde o chuveiro, e o sanitário, estão no mesmo ambiente. Qual que é a grande vantagem dele, né? A gente entrou com essa porta, rolou plástica, então ela pode molhar, sem problema nenhum. Tem o sanitário cassete, e aqui na parte central, é a parte do chuveiro, tá? Então a gente tem um bom espaço de banho, ele é aberto, não tem divisão, o que faz otimizar ainda mais o espaço, tá? Se alguém tomou no banho, alguém precisa entrar rápido pra ir no banheiro, alguma coisa, tem bastante espaço. A pia articulada também, é feita em core, nós fazemos aqui na estrela mesmo, a pia do banheiro, com água quente e frio, e armários, na parte superior, pra guardar aquelas coisinhas de banheiro, né? Shampoo, sabonete, condicionador, um monte de coisa, tá bom? E secador de toalha, então isso completa um banheiro, é bem completo, já tá até com as coisinhas deles aqui, e colocamos um deck de piso, pra deixar a água escoar melhor, e você não ficar no, não ficar aquele piso molhado, Então alguém tomou banho, rapidamente ele já seca, você consegue entrar e usar o sanitário, sem precisar ficar pisando molhado, e vir aqui no corredor, tá bom? Lógico, tem o sistema de exaustor, né? O Fantastic Vente, ele é o sistema manual, mas ele tem uma boa abertura, ventilação, então isso traz bastante qualidade, e performance, tanto na exaustão, quando você tá tomando banho, quanto na troca do ar interno do carro, deixa o carro muito parado, ou tá aquele cheiro, abre uma janela, liga o exaustor no master, ele troca o ar rapidinho, aqui dentro, tá? E agora vamos pra Suite Master, né? Nós entramos aqui com uma porta de correr, pra isolar, e também dar mais privacidade pro casal, tá? Ela tem um espelho, pra facilitar as trocas e tudo lá, travamentos, para viagem, pra gente ter um travamento pra viagem aqui, e tem uma boa cama, tá? Ela é uma cama, que nós falamos na transversal, tá? Então, ela é de fora a fora, beleza? Então aqui na câmera transversal, tem uma televisão de 24 poderes, smart LED, então é uma segunda televisão que tem no carro, nela também tem integrado o sistema de câmera, então você consegue ver nela o que tá acontecendo, então tá dormindo, tem algum barulho, acordou alguma coisa, você rapidamente se liga, você vai ver o que tá acontecendo em volta do carro, tá bom? Ar condicionado 24 volts no teto, então, Criançada dorme climatizada, os pais dormem climatizados aqui, então fica bem confortável o ambiente, bastante armário de contorno, armário aéreo, tá bom? Todo laqueado, como eu vejo a parte de curvinha, duas janelas grandes, tá? São janelas de 98 centímetros por 45, da Dometic também, completa mais o ambiente, hoje temos individualizado, parte de iluminação de leitura, parte de tomada, temos mais um ventiladorzinho ali, auxiliar, pra quem quiser, e aqui na parte de baixo, temos gavetas, de um lado e de outro, portas na lateral, mais outro armário aqui, tá bom? Então tem bastante gaveta, porta do outro lado, isso completa a parte interna. O leão que eu tava falando de equipamentos desse carro, é o seguinte, vocês viram que ele não tem muito tijão de gás, né? Então vocês vão perguntar, ah, Júlio, mas como é que é esse termo de aquecimento? Eles foram lá, igual eu comentei, que eles foram pra Bariloche no inverno, rodaram bastante, aí foram pra Patagônia, o Calafate, e tudo mais. Então esse termo de aquecimento, tanto de ambiente, quanto de água, ele é um equipamento a diesel, tá? Então é um equipamento que fica embaixo do banco aqui, tá? Ele tem a saída de ar quente, na parte de baixo, com o comando digital, então a gente consegue controlar, parte de temperatura de banho, de água, parte de temperatura interna de ambiente, isso a diesel, e não é um reservatório a parte, ele tá ligado no tanque de combustível do carro, tá? Isso te dá mais tranquilidade, porque abastecer o carro, você tem energia tranquilamente pra aquecer a água, e também aquecer o ambiente interno, tá bom? E temos aqui, o painel de controle do carro, aonde a gente tem, os comandos de iluminação interna, e o comando de energia do carro, lembra que eu falei pra você que ele tá com o kit completo, Victor? Então tá, então temos aqui o monitor, o monitor GX da Victor, aonde ele centraliza as informações para o usuário, tá carregando pela tomada, não tá carregando pela tomada, tá com solar, quanto que tá gerando solar, qual que tá o nível da sua bateria, então ele consegue acessar tudo por aqui, e aquela configuração de ventilação, sistema de auxiliar de ventilação dos equipamentos, é tudo gerenciado pela tela, e uma grande facilidade é o seguinte, quando a gente tá viajando, a gente consegue acessar o equipamento, acessar o carro, e fazer qualquer ajuste no sistema remotamente, então isso dá uma tranquilidade, é maior para os nossos usuários, para os nossos clientes, que estão com as estrelas por aí, saber que tem o suporte, aonde eles estiverem, então isso é muito importante, dar uma segurança maior, e esse carro foi instalado no sistema Starlink, então a gente fez a modificação da antena Starlink, instalou no carro, para garantir ainda mais essa conectividade, da casa, com os equipamentos, do sistema de segurança, tá, então isso foi muito importante, para esse gerenciamento, essa parte de energia, como um todo, tá bom, então é legal a gente pensar nisso, nesse carro, para quem vai viajar muito, para quem vai rodar o mundo, que é o projeto deles, e é legal que nessa viagem deles, que eles já trouxeram de experiência para a gente, com relação a onde eles foram, por onde eles passaram, pegaram 70 quilômetros de hip pesado, então é muito legal acompanhar isso, e ver as aventuras que nossos clientes têm, a gente acaba meio que de tabela, viajando junto, então isso é muito bacana, e é legal poder mostrar para vocês, isso daí, então se vocês curtiram, esse motorhome, dá um curtir o vídeo, se inscreve no nosso canal, não sei se eu fui muito longo no vídeo, mas eu agradeço, por vocês estarem aqui, acompanhando até agora, e é um prazer poder mostrar, as estrelas para vocês, e um pouco do diferencial de cada um, porque é o que a gente adora fazer, é o que a gente adora construir, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e vamos para o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho